Hiho pessoal, sejam bem vindos para mais um vídeo Pois bem, sejam bem vindos ao primeiro vídeo dos vídeos que vão sair ao longo desta semana para comemorar os 4 anos do canal e por isso podem ir buscar o vosso café, deitarem-se, deschilarem porque o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais do tipo a falar convosco e vou vos contar 4 coisas que eu aprendi em 4 anos que estou no YouTube Então, a primeira coisa que eu aprendi é que de certa forma eu acho que tentei tornar-me uma pessoa mais organizada ou seja, eu não sou muito organizado mas fez com que eu me focasse um bocado mais em termos de organização apesar de início a ponto de eu ter criado o canal no YouTube como um meio de lançamento para poder mostrar os meus... para mostrar o meu lado da representação eu acho que tornei-me uma pessoa mais focada quando criei, por exemplo, o canal do Osdulo que é o meu segundo canal com outros youtubers quando criei o Osdulo, tipo, fez com que eu me tornasse uma pessoa mais focada com mais propostas, mais ideias, mais organização A segunda coisa é a criatividade porque eu acho que a criatividade é algo que se trabalha porque há pessoas que, claro, têm criatividade pura e eu falo isto basicamente por causa do... do facto de estar abdegado mais à representação e ao teatro e eu acho que a criatividade é uma coisa que nós temos que estar sempre em constante trabalho porque uma ideia traz uma ideia que traz outra ideia então, tipo, sermos criativos é... ok, há pessoas que têm mais facilidade em ser criativo mas acho que é uma cena que se trabalha e o YouTube deu-me essa possibilidade de me tornar mais criativo de ter mais ideias de... de estar em constante tipo, o meu cérebro não para o meu cérebro está sempre a bombar tipo, grande ideia agora para isto grande ideia agora para aquilo estou sempre, tipo, todo maluco com ideias e então é isso acho que o YouTube trouxe-me mais a criatividade para a vida em terceiro lugar claro, não podia deixar de faltar as amizades claro, porque o YouTube trouxe-me imensas amizades não falo só dos outros youtubers em Portugal mas falo também sobre vocês, os subscritores porque de certa forma eu nunca fui aquela pessoa que via os meus subscritores como, tipo, os seguidores, fãs tipo, não, somos todos, tipo, malta, tipo, people e... e há tanto que eu não gosto muito desse termo o fã quando vêm para para mim eu sou a tua fã tipo, não, mas é uma pessoa que segue o meu trabalho tipo, e gostas e isso é bom é fantástico e então já foi uma das melhores cenas claro, pois foram os nossos amigos que principalmente quando criámos o Esdulo também se tornaram nossos amigos o facto de estarmos integrados nesta comunidade de falarmos com outros youtubers temos a possibilidade de porque é bem estranho, por exemplo youtubers que eu via tipo, antes de criar o meu canal no YouTube agora são meus amigos tipo, e falamos de coisas e assim então, tipo é bem surreal e ao longo desses quatro anos acho que foi isso fui-me integrando na comunidade e tipo comecei a relacionar-me mais com os outros youtubers e há muitos deles que vão continuar comigo tipo forever and ever and ever and ever e a última de todas que é a quarta que já falei, tipo, indiretamente mas é a representação recalte-se desde 2008 que eu sabia que queria ser ator eu e o meu irmão não é a Manu? ele está a dormir desde sempre que eu sabia que queria ser ator eu lembro-me de querer ter sido carteiro e bombeiro e cenas assim do género mas isso era só tipo de devaneios porque na realidade eu sempre soube que vinha cá parar não na realidade eu sempre soube quis ser que queria ser ator e então achei que o youtube podia ser uma boa forma de mostrar isso porque aqui não há limites tipo eu posso criar neste momento um sketch fazer umas personagens editar isto pôr um som de fundo e meter no youtube tipo e é isso que é incrível no youtube e é isso que eu aprendi é que tipo eu posso ser criativo basicamente tudo o que eu estou a dizer está tudo ligado eu posso ser criativo eu posso mostrar ao meu lado tipo o que eu quero mostrar às pessoas tipo posso representar e tipo que consigo fazer coisas e ao mesmo tempo posso criar amizades com isso e as outras pessoas podem nos ver podem gostar de nós podem gostar do nosso trabalho e tipo eu acho que esse é o goals tipo é como se fosse um ciclo estão-me perceber tipo há uma ideia que traz uma criatividade que traz um vídeo onde eu posso representar e onde pessoas vão ver estão-me perceber tipo é um ciclo e eu acho que é brutal tipo eu nunca pensei sinceramente isto pode ser boé clichê mas é a mesma verdade nós nunca pensamos nisso eu nunca pensei que iria continuar a fazer vídeos para o youtube durante 4 anos tipo 4 anos é quase uma mão cheia é tipo é imenso tempo eu às vezes olho para os meus vídeos antigos tipo já aconteceu assim desesperadamente às vezes vejo e tipo a minha voz de criança tipo eu tinha 15 anos quando criei o canal neste momento tenho 19 vou fazer 20 e tipo não sério eu olho para a minha voz e tipo fico what the fuck como é e nem se também tenho os vídeos públicos mas eu gosto disso porque tipo é como se fosse uma evolução e é isso tipo agradeço a todos que me acompanham desde o início e mesmo que não me acompanham desde o início que me acompanham e que gostam daquilo que eu faço e obrigado por estarem desse lado por continuarem desse lado já são 4 anos esperemos que venham mais 4 cada vez melhores porque eu agora vou vos contar um desabafo que é claro que o facto de eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo e ter mudado agora de cidade e essas coisas todas afetaram um pouco se calhar a regularidade com que eu posto vídeos não só neste canal como no dos dolo mas eu não deixo pensar em criar vídeos porque é uma coisa que eu estou sempre constantemente todos os dias tenho ideias para vídeos simplesmente às vezes o tempo não corre da melhor maneira eu só queria que vocês soubessem que estou a tentar fazer um esforço muito enorme para que as coisas resultem por aqui porque na realidade eu sou sincero quando criei um canal no youtube foi sempre para a cena do hobby tipo tanto que não que tive aquela cena tipo pá de ser mesmo regular e estar sempre a postar aqueles dias porque disse claro às vezes eu até posso ter tentado fazer esse compromisso mas tipo sempre levei o youtube na brincadeira tipo é aqui onde eu mostro tipo as minhas palaçadas as minhas porcarias todas e é isso então eu sinto que nunca consegui dar-vos esse lado assim mais que vocês querem ver tipo mais regular tipo com vídeos com cenas a acontecer mas que eu estou a fazer um esforço para que isso aconteça e por isso é que esta semana temos vídeos todos os dias uuuu au pronto e é isso pessoal espero muito bem eu espero muito bem que vocês tenham gostado deste vídeo apesar de ter sido mais chill mais sério não sei o que estamos a comemorar 4 anos não se esqueçam de subscrever o canal se vocês ainda não foram subscritos esta é uma ótima oportunidade não se esqueçam de ativar o sininho para ser notificados sempre que sair um vídeo novo comentem cá em baixo qual é olha comentem cá em baixo qual é o vosso vídeo favorito ou há quanto tempo é que vocês acompanham aqui o canal e vemos-nos amanhã com um vídeo novo portanto até amanhã pessoal e obrigado por tudo até já